Faz um check de Lissan, todo mundo, por favor. Check de? Lissan. De audição. Teftos, 13. Phalax, 20. O outro é do... Dinossauro. Dinossauro, beleza. 17. Beleza. Phalax, à medida que a noite vai caindo e vocês estão lá conversando, você começa a ver que fica bem silencioso ao redor de vocês, tá? Mais do que você esperaria numa noite na floresta. Ok. Talvez tenha sido o grito da Nora que tem espantado todos os bichos ao redor. É, espantado. Ou a Nora espantou todo mundo, ou os lobos. Não tem ninguém aqui. É claro que espantou, mano. Ou os lobos, né? Vocês não vão acender o fogo, né? Não, sem fogo. Beleza. Tá, vocês armam o acampamento aí, não acendem o fogo. Enquanto vocês estão conversando... Vou perguntar, a gente foi... A gente checou a casa antes de anoitecer, né? É, a gente foi fechar o acampamento, que horas que era? 8 horas, 9 horas. Mas 8. 8. E você quer que enrole o search da casa agora? Ou a gente faz isso pela manhã? Sei lá. Não, você pode esperar uma semana aí dentro pra fazer o search da casa. Não, você sabe. Deixa que... Deixa que a gente enrola aqui. Então, ok. Todo mundo vai procurar? Sim, sim. Alguma... Alguma procura em especial que vocês queiram fazer? Tipo, tô procurando, sei lá, pelo em ovo. Deixa o... Pessoal, vamos discutir o que a gente pode procurar. A gente já procurou sangue, marcas de... Marcas de combate. O que mais? Não tinha marcas de combate dentro da cabana, né? Não aparente. Dentro da cabana, não. Não, dentro da... É, que quem procurou também tinha um dado meio merda. Então, procurar se houve algum traço de combate dentro da cabana, eu acho que é o principal. Bom, se os... É assim, se as pegadas estavam lá fora, então possivelmente ele devia ter escutado alguma coisa e ter saído. E foi atacado. Lá dentro pode até ter alguma coisa. É uma opção, né? Mas isso aí... Tem algum alçapão aí? Sei lá. Procurar algum alçapão. Vamos ver agora se tem ou não. Então, olha só, pessoal. A cabana é pequena, tá? Como eu falei, não tem muito mistério. Então, vocês começam a revirar ela. Olhar por tudo em volta e tal. Procurar alçapão, procurar sinal de combate. Procurar alguma coisa interessante. Achei alguém tão azarado quanto eu. É minha discípula. É do clã. Minha discípula, tá no clã. É do clã, é isso aí. E vocês procuram, 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 olham, olham, olham. Não encontram sinal de combate. Não encontram sangue aí dentro. Vocês encontram... Vocês encontram... Hum... Ô... Ô, Ives. Oi. Tef, é... Quando você tava procurando, você tava fazendo uma olhada, dando uma olhada em geral, perto da lareira, num cantinho assim, você encontra uma parada diferente, cara. Eu vou... Pode falar. Então, tem as cinzas e tal, o fogo tava apagado. Bastante cinza até, bastante coisa assim, acumulada, né. Qual que foi o rol dele? Oi? Qual que foi o rol do Ives? Foi o rol do Tefos. Mais lá pra cima. É, eu não rolei, né. É, vocês que tão rolando isso. Ah, tá. Então, cara, eu tô olhando no chat rabo, tá mal. Sempre que... Sempre que tem alguma situação, assim, que... Tá. Se você souber quanto você tirou no rol, isso faz diferença, a gente rola. Isso. Por exemplo... Não, é, tá. É por isso só pra... Se vocês rolar no Sust, se você tirar baixo, você vai ficar na cabeça assim, pô, tirei baixo. Pode ter alguma coisa aí que eu não achei porque eu tirei baixo. Eu tava olhando... Se você tirar alto e eu falo que não tem nada, você fala, beleza, não tem nada a ver. É, não, é. Então, esse rol, a gente faz. É que o Ozex olhou o meu 13 ali antes. É, não, eu tava olhando no chat dos players e o Gruntar rolou o GM Hall aqui, eu olhei no chat errado, tinha que ter olhado no meu. Então, você encontra, cara, meio enterrado, assim, na fuligem, meio enterrado nas... No canto, assim, da fogueira, da lareira, você encontra um pedaço de papel, um pergaminho. Tem uma parada escrita aí. Tá, eu vou pegar, na hora eu pego assim, e meio que, tipo, chamo todo mundo e falo, é... Companheiros, achei um pedaço de pergaminho. Acho que deve ser algo muito importante. Tem um negócio escrito aí, tá, Teftos? Você já viu que tem umas... Sim, sim. É, tipo, eu avisei pra eles que eu achei, e aí eu vou ler. Eu vou botar na... É esse aí que eu tô botando pra vocês. Tu tá mexendo? Tô. Pô, Teft, fala aí que tá escrito, então. A Erika não consegue ler. O Teft pega o papelzinho, dá aquela olhada, tá meio queimado, tá meio complicado de ler, mas ele presta bem atenção. Então, serei sempre sua. Te amo muito, Brianna. Aí eles meio que olham assim pros lados, entreolham os... Eles falam... E o Peck fala, hum, acho que nosso... Nosso... Kebel tinha uma amante. Parênteses, amante, eu digo pessoa que ama, não amante de... Contrário à esposa. E a Erika caiu de novo. Ela tá aí, é o Skype. É o Skype. Ela tá continuando ouvinte. Bom, de fato, aparentemente ele tinha uma amada em sua vida. Será que é possível que ele tenha forjado a própria morte pra fugir com a garota? Já ouvi falar desse tipo de histórias. Eu acho que forjar uns lobos, atacarem ele... Ah, fazer um bagulho, só colocar umas patinhas. Ele é um caçador, pode ter matado os lobos e macado as patas. Enfim. Pensando no lado do que a... O que que ele perde? Ele só vai, simplesmente vai abandonar a vida que ele tem de milionário, digamos assim, pra fugir com uma... Essa tal... Brianna, Brianna? Ou então a família tentou pegar o cara... A família da Brianna tentou pegar o cara... Pra ele não ficar com ela, porque as duas famílias têm uma treta. Tipo, sabe, Romeo e Juliette. Tipo, novela. Ou talvez o pai seja contra. De qualquer forma, acho que seria bom tentar descobrir quem é a Brianna. Talvez ela more por perto. É, uma coisa é certa. Esse nome aqui a gente pode guardar pra, possivelmente, perguntar pro... Pro Wargrim lá. Se ele conhece alguma coisa. Pode ser que seja um nome suspeito ou um nome... Que ele já... Ah, não, é tal pessoa. Então é, fosco, guarde esse papel e vamos entregá-lo ao Wargrim. Talvez ele possa nos dizer com detalhes quem é. Porém, acredito que se ele tivesse informações sobre ela ligadas ao Cable, ele já teria nos passados. Se há alguma coisa, há alguma coisa que ele não quis nos contar. Ou ele está escondendo. Ou ele não achava que a Sabrina tinha alguma ligação por não ter achado o bilhete. Ou talvez até ele mesmo tenha queimado o bilhete. Nunca saberemos sem perguntar. Sim, sim. Independente, teremos que perguntar da mesma forma. Porque é uma informação. E se... Pode ser que ela tenha forjado isso aí pra, sei lá, qualquer coisa. Século XXI, gente. Bom, agora nós temos duas opções, né? Ir atrás das cavernas de lobos ou voltar pela manhã. Eu percebo mais papel queimado lá ou era, tipo, só tinha esse papel ou tinha bastante papel, bastante resquício de papel queimado. Porque o papel queimado sempre sopra alguns resquícios, assim. Sim. Depende de quanto queimou, né? Você viu uma quantidade razoável de cinzas, tá? Não era, tipo, um papelzinho queimado que sobrou isso aí. Tinha bem mais cinza ali no meio. Porém, esse é o único que... Mas pode ser misturado com lenha, com papel e tal. Não dá pra saber. Esse era o único que ele literalmente encontrou que poderia ler? Só isso aí. Vocês dão uma mexida nas cinzas e é o único papel legível. É que esse daí parece que ficou no cantinho, assim, e ficou... Senhores, é apenas esse papel. Parece que tinha mais coisa escrita antes disso, tipo, que era um papel grande ou que era um papelzinho pequeno só com essa mensagem. Não dá pra saber. Não dá pra saber. O papel parece ser grande. Não, isso aí parece ser um pedacinho de papel de uma folha maior, de uma... De uma carta grande. Parece ser um pedacinho de um papel maior que ficou, que não queimou. Tá, é isso aí que eu queria saber. Era essa a pergunta. Você tá mutado. Não era só essa mensagem, não. Tá, tá. Era isso que eu queria saber, sim. É, parênteses para os players, porque o Teftus não é tão inteligente assim pra dizer isso. Mas a frase começa com S minúsculo. Significa que tinha coisas antes. Tipo, e o P... Isso que eu ia falar agora, pelo visto, deve ter alguma coisa antes desse serei sempre sua. Parece que é mais... Era uma carta. Sim, sim. Era uma carta e só sobrou isso. Bom, e agora? Pode dizer muita coisa isso aí pra gente, só que no momento não quer dizer... Pode dizer muita coisa mais pra frente, porém agora nada. Só apenas isso aí. A gente só tem só isso aí. O que a gente pode fazer é levar isso de volta pro Wargrim, ou procurar sobre a Sabrina na Vila dos Pescadores, ou ir atrás dos lobos. Aí agora nós precisamos tomar uma decisão. A gente não tem como saber se a Vila dos Pescadores é mais perto que a Vila dos Pescadores é mais perto que a cidade do Volgrim, né? Repete. A gente tem como saber se a Vila dos Pescadores é mais próxima do que a cidade do Volgrim. Ah, não dá pra tu saber, cara. Mas se a Vila dos Pescadores estão mais ou menos perto do Rio... Isso aí tudo foi antes da gente dormir, correto? Sim. Então, eu acho que é melhor a gente guardar energia e pensar numa coisa melhor amanhã e partir. E ter uma ideia e... Eu gostaria que nós decidíssemos agora voltar pra cidade e entregar-se pro Wargrim ou ir até a Vila. O que vocês acham que vai ser a melhor opção agora? Eu acho melhor ir pra Vila. Ah, eu acho que a gente vai procurar lá. Agora são oito horas da noite. Não, não agora, pela manhã. Ah, pela manhã, pela manhã. Foi o que eu disse. Pela manhã. A gente discute isso aí pra amanhã. Sim, eu só queria tomar essa decisão pra sabermos o que vamos fazer amanhã pela manhã. Ah, tá. E não procurar lobos, direto pra Vila. Ou procurar lobos. Direto pra Vila do Volgrim ou dos Pescadores? Não, pra Vila dos Pescadores. Eu acho melhor. Beleza. Nora, você pode começar com a guarda? Pode ser. Ok. Então é isso. Eu faço um segundo. Sem problema. Eu passo aí depois. Eu fecho. E você fecha. Quanto tempo de guarda cada um tem que ficar? Bom, nós somos quatro, então duas horas. É. Tá. Oito horas. É, a gente vai sair ao amanhecer, né? Não, né? A gente vai madrugar lá. A gente vai cedinho. São oito horas de sono e a gente rala. Isso aí. Tá dando muito pra descansar. Fechou, então? Tá decidido o que a gente vai fazer amanhã de manhã? Só pra consultar aqui o meu co-mestre, o clérigo tem que dormir oito horas, confere? Sim. Agora são secos de... Tem que dormir oito horas, tá? Nessa noitada aí. Só pra fazer a conta aí. Quantas horas cada um vai ficar de guarda? Ele é o único que tem que ficar oito horas? O Duda também, né? Não, eu também tenho, porque eu sou o Caster. Todos o Caster é preciso. Então eu e a Erika vai ter que ficar um pouco mais. Não, porque vocês têm que dormir também, de qualquer forma, senão vocês começam a sofrer exaustão. Mas ficando duas horas cada um, dá pra dormir as oito horas tranquilo. Não se eu fizer guarda, se eu fizer guarda dá seis horas, você também. Seis horas, seis, dois. Ah, vocês começam a dormir antes. Sei lá. Fica meditando. Se cada um fizer uma guarda de duas horas, a gente dormindo oito horas, a gente vai sair, tipo, de manhã ainda. Tá, pessoal. Sem muitos problemas, cara. Dá pra vocês fazerem guarda de duas horas cada um, ficar bem de boa, não tem muito problema não, tá? Só preciso saber que é a ordem das guardas. Primeiro a Erika, depois a Teth, Falax e, por último, o Eric. Ok. Então tá, vocês começam a fazer aí a guarda noturna, vai passando o tempo. No turno da... não aconteceu nada. Próximo é o Falax? Não, próximo é o Eric. Não aconteceu nada mesmo? É o Teth. Não aconteceu nada. Teth. Teth. É o Kérigo. Teth. No turno do Teth, Azekão. No turno do Teth. 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 Teth, como é que você tava no teu turno, cara? Me descreve aí aonde, fazendo o quê. Pegar uma lá. Vai lá. Assim, acho que o que seria mais lógico é que a gente teria que ser agrupado pra deitar e tal, mais pra dentro, mais pra dentro, assim, e eu tava próximo à porta, assim, não encostado e tal, mas próxima à porta, virado pra porta, e prestar atenção, ouvindo e tal. Você tá do lado de dentro, né? Sim, do lado de dentro, do lado de dentro, mas próxima à porta ali. Você tava, a porta tava aberta ou fechada? Fechada, fechada, a porta fechada, como a gente encontrou. Dá dois minutos, gente. Vocês tão ouvindo? Sim. Uhum. Logo. Bem na distância, assim, tá bem longe de vocês, tá? Ok. Tá, tá aumentando. Eu vou... Esse, esse latido não tem não, tá? Parece que o latido tá próximo, vocês só tão ouvindo um... Bem longe. Eu tenho, eu tenho um outro aqui, acho que vai ser mais claro. É o lobo do Charles? Esse. É o do Charles, né? Tá. É... Na hora que eu ouço isso, eu vou... Bem longe, Téptos. Você tava quieto, lá no escuro, e de repente você começa a ouvir o barulho de lobos na distância, e você começa a se imaginar a que distância eles estão. Eles parecem estar bem longe, mas só um especialista pra poder dizer exatamente a distância que eles estão. Eu vou... Eu vou me aproximar do Druida, né? Então, eu vou ficar próximo a ele abaixado, assim, mas sem acordar ele a princípio, e continuar ouvindo. A partir do... A partir do momento que eu perceber que o som tá mais próximo, ou que tá se aproximando, eu vou... Não dá pra saber? Não, não... Não, você não tá ouvindo ele se aproximar, não. É longe, cara. É longe, é bem longe. Eu tô aumentando aqui pra vocês poderem ouvir, mas... Não, tá. Mas ele tá ficando... Ficando no mesmo volume. Ui, você usa a distância. Esse barulho incomoda o nosso sono? Não. Para, tá? Parou. E... Tem janela na cabana, né? Tem janelas. Tem. Tem janela. Eu vou... Eu vou chegar perto de uma das janelas. Eu vou chegar perto da janela, assim, não de cara, vou chegar meio que de lado, e dar uma espiada pra fora. Ver se eu vejo alguma luz, alguma coisa. Não, só... Ah, é de madeira fechada? Isso. Ela é uma janela de madeira que tem umas venezianazinhas, assim, que você até consegue olhar e ver pela veneziana se tem alguém bem no seu pé da janela, mas não dá pra ver pra fora. Pra olhar o que exatamente tá fora, vai ter que abrir ela, porque não tem vidro. Eu vou tentar ver com ela fechada se eu consigo ver algum tipo de luz passando, não? Não, não. Você só consegue olhar, cara, o que tá a um metro de distância da cabana, sabe? Você entende? As venezianazinhas, assim, né? Sim, sim, sim. Você só consegue olhar pra baixo. É que, assim, eu conseguiria ver o... Eu consigo enxergar o chão, tem alguma fonte de luz que tá iluminando que me faça conseguir enxergar? Não, tá tão escuro. A lua é cheia, mas tem nuvem no céu. É, a lua é cheia, tem nuvem no céu, então você não consegue ver muito bem. Tá. Então, se tivesse luz próxima, eu conseguiria ver bem o chão, tá tudo... Tá, beleza. Você consegue ver, assim, bem pouco do chão, tá? Você não consegue ver com clareza o que que tá no chão, não. Você sabe que é o chão, você consegue ver pedra, folha, mas tá bem, tá bem, deficitar a tua visão aí. Eu vou chegar no Druida e vou dar um cutucãozinho... Eu tô ouvindo os barulhos de animais, eu acho que seria interessante você dar uma escutada aqui. Ah, sabe que a gente tá numa floresta, né? Tem animais pra ir. Mais cheio, estava silencioso, como não se é de costume numa floresta. E agora há muito barulho de lobo. Um uivo bem, bem a fundo, mas um uivo. Exatamente o que que você ouviu, o que que você ouviu, Teftus? Você ouviu uivos de alguns lobos, pelo menos dois, então é mais de um, você não sabe dizer se são dois, são três, são quatro, porque eles se alternavam. Então, eles uivaram durante uns quarenta segundos e depois parou. É isso que você ouviu. Parou agora? Isso, parou, agora parou. Então, a hora que ele me acordou, não tem barulho nenhum. Tá, nem eu sabia disso. Não, agora não tem, agora não tem. Mas ele chegou a escutar ou não, o Druida? Não, não, só o Teftus ouviu. Tá alucinando. Tá alucinando, então. Teftus, por favor, estamos numa floresta, me acorde no meu turno e vou voltar a dormir. Tá, quando ele fez o Teftus foi meio emburrado, assim, tipo, o cara não deu bola porque eu ouvi e tal, mas beleza, eu vou voltar pra minha guarda, vou dobrar a tensão e se eu ouvir de novo, eu vou na hora correr acordar o Druida pra ele ouvir também. Cara, aqui é perto da minha sombra. Desculpa. Você quer trocar o... Também de boa. De boa. Tá, cara, você continua o seu turno, nada mais acontece, você não escuta mais nada, quando acaba o seu turno, você acorda o Eric e a noite segue sem maiores ocorrências, cara, até amanhecer. Vocês acordam de manhã, termina aí o turno, já tá clareando, vocês estão de boa, vocês podem comer, fazer um lanche rápido e tal e seguir pra fazer o que vocês quiserem. Ok. Então, bom, amigos, vamos tentar nos apressar, tomar um café e correr para a vila pra ver se descobrimos algo. Um parênteses. O Teftus tá meio encafifado com esse barulho aí, ele ficou na pilha. Ele... Você ficou meio bolado mesmo, cara, você ficou bolado mesmo, Teftus. Ficou na pilha, ficou na pilha. Só... Eu consigo perceber essa... Essa cara dele de bolado? Você não. E eu? Alguma coisa não. Eu consigo perceber que ele ainda tá... Todo mundo tem cara de bolado, Nora. E a mais bolada é ela. Você sim, Arce. O Arik viu que o Teftus tá mais quietão, tá meio... Tá meio julgado. O que que aconteceu no seu turno? Alguma coisa feita? Na verdade, eu esqueci de relatar a todos, eu acordei o Druida na hora porque é o que me parecia mais cabível. Durante meu turno, ouvi uivos de pelo menos dois lobos ao longe e fiquei um tanto quanto receoso quanto a esses uivos, considerando que nosso... havia patas de lobos na luta que ocorrera fora, mas aparentemente não tivemos problemas com isso, mas isso está me afligindo. E o que que o Druida disse? Ele falou alguma coisa a respeito? Sim, ele mandou eu deixar ele em paz e que há lobos na floresta. Falax, por favor. Ele falou que há lobos na floresta. Vou guardar o Falax, ele tá ocupado. Aí o Teftus dá meio que uma olhada assim, tipo, pro Druida e dá meio que tipo uma... Faz uma cara feia e eu volto a olhar pra frente. Vamos perguntar pro Druida o que que ele tem a dizer sobre se você escutou alguma coisa? É porque tipo, o Druida deu uma patadinha antes na noite no nosso, então ele ficou chateado. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele só te acordou, você escutou alguma coisa? Ah, ele me acordou falando de alguns lobos, mas a gente tá numa floresta, acho que isso é normal, considerando que... Seu dinossauro, sei lá, a largatixa que você tem aí... Largatixa, não. Ficava a respeito. Gente, o negócio é simples, quer saber dos lobos, vamos atrás dos lobos, então. Eu acho que a gente não tem que ficar se preocupando com o lobo, a gente tá numa floresta, eles aparecem naturalmente. Se nós formos atrás, eventualmente vamos encontrar ação que eu... O cara foi atacado por uma matilha de lobos aqui e tá todo mundo tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi como eu disse, a gente pode seguir atrás dos lobos ou ir pra alguma das vilas. Não, vamos seguir o plano de... vamos pra vila. Correto. Pronto, eu também... eu ainda vou ficar com o pé atrás em relação a esses lobos aí, porque junto com o Teftos, quem sabe mais pra frente, a gente pense em alguma coisa. Vamos seguir pra cidade mesmo. Até porque sigamos o que é certo, nós temos esse nome. Os lobos é incerto, a trilha some no rio, então não temos muito o que fazer. Vamos para a vila. Exatamente. Exatamente. Então vamos, sigamos. A Nora sempre na frente pra animar a galera. Quando vocês falam cidade, vocês estão falando que cidade? Pra vila de pescadores. A vila de pescadores. Voltar na bifurcação e seguir a outra trilha que a gente deixou pra trás. Beleza. Vocês voltam, vocês gastam... quanto tempo até essa trilha gruntar? Duas horas? Por aí. Vocês voltam a trilha, pegam aquela bifurcação, vocês andam. A vila não tá tão longe, tá? Ela fica mais umas duas horas de distância. E quando vocês chegam, vocês veem que é uma vila pequena, na verdade. Eles pescam numa lagoa que tem. A lagoa é uma lagoa relativamente grande. Vamos botar assim, sei lá, tem uns 50 metros de largura. Mas ela faz parte, na verdade, de um rio que passa por ali. E os caras pescam na lagoa, parece que eles pescam na lagoa, tem uns barquinhos. E também pescam no rio, né? Eles acabam pegando peixe de arrasto, pegam peixe de anzol. E a vila, sim, bicho, tem três casebres, tá? Vocês veem três casinhas, três casas bem simples. Aparenta ter mulher nessas casas também? Vocês veem dois pescadores, tá? Que estão conversando na beira da lagoa ali. E tem mais um, pelo menos, dentro de um barquinho lá. Não vi nenhuma mulher. Vamos falar. Dissendo que a vila é tão pequena, a gente não esperava uma vila tão pequena. Tentar, tipo, dar uma utilizada e meio rápido. Só dar uma perguntada, tipo, pras pessoas que a gente encontrar pela frente. Se o nome da Briana ou do... Ou da cabana. Kebel. Kebel, é. Perguntar se o nome deles é, tipo, conhecido ali. Se eles sabem alguma coisa sobre esses dois. Sem, tipo, revelar muita coisa. Só falar que a gente tá procurando algum dos dois. Uma coisa mais rápida mesmo. Oh, yeah. Tá, então a gente vai se aproximar dos... Novo subscriber. O Shouza. Grande Shouza. Grande Shouza. Valeu, moleque. Daqui a pouco a gente faz a saudação. Tem que fazer a saudação do Xpiva também. Obrigado, Shouza. Eu queria, antes deles começarem a conversar com a galera aí, eu queria parar na frente, assim, mais ou menos, do vilarejo e gritar. Briana! Eu viro os meus companheiros e falo. Os caras olharam tudo e tal. Eu ainda acho que é TPM. Eu olho o puta de volta, uai. Os caras olharam assim e ficaram meio bolados. E os caras meio que, né, olharam assim um pro outro e tal e botaram a mão na cintura, assim. É, Fê, meu. O cara... Nora, Nora, por favor. Eu viro pro grupo, eu viro pro grupo. É, eu acho que eles sabem de alguma Briana aqui, ó. Olha a cara deles. Nora, por favor. Você é muito escandalosa. Exatamente. Por favor, vamos com o outro. Estamos em paz, por enquanto. Poxa, gente, eu quero ação. Eu saí lá da cidadezinha e nada aconteceu até agora. E eu quero dinheiro. O, 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 um dos pescadores dirige a palavra a vocês, tá? Cês tão mais ou menos, assim, uns 30 metros de distância. Não tão tão longe assim. E ele dirige a palavra a vocês e fala. Ui, o que que vocês querem aqui na nossa vila? É, 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 well met. Um well met só se for pro cê. Usou o dialeto aí também, uai. Nós estamos procurando um rapaz chamado Kebe ou uma mulher chamada Briana. Por acaso, vocês conhecem esse nome? Eu tenho cara de Kebe ou eu tenho cara de Briana? Sinceramente dizendo, não. Tem ninguém que mora aqui que tem esse nome, não, só. E o senhor tem escutado algum oivo de lobos aí ultimamente ou não? Quem são vocês, cês têm aqui cheio das perguntas, perguntando demais. Cês tão com muito prosa aqui, chegam gritando. O que que cês querem? Nossa, por favor, desculpem, mulher. Somos apenas viajantes. Quanto a mulher nos perdoe, por favor. Estamos procurando algumas informações apenas. Que mulher? Como assim que mulher? Aí ele olha assim, tipo, meio boladão, assim, tipo, caraca. Ela olha assim, de baixo pra cima, né? Como assim que mulher? É, ela vê o tamanho, é machado, né? Ele vê o machado ali e fala, é, é, mulher, assim, eu entendi, entendi. É, não, a gente não conhece nenhum, nenhum abriano, nenhum keb, keb, keb? Não, keb. Aí o outro, o outro que tá lá, ele fala assim, ah, o keb, não é aquele que tem uma cabana ali do lado, senhor? Ah, é, o keb da cabana, é, ele é o keb da cabana, aquele lá. De vez em quando ele vem, ele vem comprar, trocar peixe aqui, ele traz umas carnes boas aqui pra nós, aí a gente dá peixe pra ele também. É, 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 qual o nome do senhor, por favor? Meu, meu nome é Simon. Simon. Que nome de caipira. Simon, poderia nos dizer, quando foi a última vez que você viu o keb? Ah, tem muito tempo, tem muito tempo, tem mais de mês, mais de mês que eu vi o keb. Mais de mês? É, mais de mês. E quando, quando vocês viam o keb, ele andava acompanhado, ele andava sozinho, como era? Não, o keb sempre sozinho, sempre sozinho, sozinho, sozinhozinho. É, bom, amigo, eu penso que a espada, só isso. Eu acho que nós vamos pro lugar errado. Não, 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 ô Simon, ô Simon, vocês andam ouvindo algum barulho, assim, de lobo por aqui, que meu amigo, essas noites, eu ouviu. Disseram que não. Não, eu já perguntei, já disseram que não. Não, recente, não, de vez em quando tem, mas a gente não ouviu, não. E ao, ô, vocês viram o lobo por aí? Vocês viram o lobo? Ah, nosso amigo, vocês disseram que ouviu. Encontrei algumas pegadas, mas nada preocupante, é longe daqui. Ah, que bom. Fico feliz com isso. O senhor vive apenas de pescaria aqui, ou tem mais algum outro comércio aqui, uma taverna, alguma coisa assim? Não, tem nada não, é isso tudo que você tá vendo aqui. É, é nós aqui, a gente vive aqui, eu vivo com a mulher ali, e a gente vai pescando aqui, e a gente vende, a gente vende peixe lá em Rodranel. Rodranó. Rodanel? Rodra, Rodra, é, aquela cidade lá. É aquela cidade lá, é aquela vila lá, é. É Rondranote, Simon, mas você, meu Deus. É Rondranote ou Rondra Yes? Ué, Rondranote. Ah, Rondranote. Rondra Yes. Bom, senhor Simon, agradeço muito pela conversa, mas temos que, tenhamos que partir por hora. Muito obrigado pela sua ajuda. Vocês querem comprar peixe? Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. E o bagre hoje tá bom, pesquemos bagre grande? Segura a mão do clérigo aí, que eu soltando os madrionos. Um GP no peixe? Não, vai ter que dar muito peixe pra nós. A última fala do Falax antes de virar as costas é, por favor, só caçem o que vão comer, não matem animais à toa. Hashtag defensor dos animais. A última, a última vez que vocês acreditam que esses caras viram ouro na frente deles faz muito tempo. Então, tipo... A gente não vai muito tempo. Nem vão ver. Amigos, vamos voltar e falar com o Vargrim, acho que é o melhor que podemos fazer por enquanto. Exatamente. Mas e os lobos? Vamos pegar esses lobos. Tenho certeza que tem um solo. Vocês já saíram da vila? Vocês já saíram da vila? Não, ainda não. Não, não saíram, mas eu já vou virando as costas, tipo, pra sair. Não tô muito interessado no Simon. E o clérigo agradece, agradece eles e muito obrigado, Simon, e muita prosperidade para vocês. E aí ele vira e acompanha. A Nora segue os caras, né, que já estavam indo embora e pensando, assim, consigo mesmo. Ah, mas esse meu plano ainda vai dar certo. Vou ficar gritando. Alguém tá com o celular aí. É, tem um celular perto do microfone. Bom, amigos, agora a gente pode ir atrás dos lobos ou voltar a falar com o Vargrim? O que vocês sugerem aí pra gente? Eu ainda acho que o melhor seria... Tchau pra vocês aí, boa viagem, boa viagem. Obrigado, Simon. Tchau, Simon. Fique bem. Boa pesca pra você. Obrigado. Não mate demais. É, tá, vocês querem lobo ou cidade? Vamos lá, votação. Cidade. Vota o lobo. Lobo também. Lobo, porque o Teftos tá encafucado com esses lobos. Então sigamos para os lobos. Vamos voltar pra cabana e... Vamos voltar pra cabana. É o jeito. Vamos voltar pro Riacho, né? É, pro Riacho. É, pro Riacho. Ver se tem alguma caverna de lobo por perto. E dando uma olhada, tipo, se tem alguma pegada nova. Parece que alguns lobos chegaram perto da cabana. Durante o caminho temos que ficar um pouco mais atentos pra ver se a gente encontra alguma pegada. Já que o nosso querido clérigo escutou alguma coisa. Pode ser que eles tenham no meio da mata. Tá. Então, olha só. Vocês voltam pra cidade. Vocês perderam aí umas duas horas. Vai, volta. Vai, volta. É, vocês chegam lá no Riacho. Não tem pegada nova. Tá tudo muito igual ao que vocês deixaram. É, fala Luiz. Não, só pra gente calcular direito esse horário aí. Eles saíram de manhã cedo. Eles gastaram oito horas nessa brincadeira. Quatro pra chegar na bifurcação. Quatro pra chegar na vila. Quatro pra voltar. Não, não, não. Até a vila. Até a bifurcação é meia hora. Da cabana até a bifurcação é meia hora. Sim. Tá, era duas horas então até a vila. Então deu quatro horas. Isso aí então é pouco mais do meio dia. Quatro horas e meia. É, por exemplo. O horário. Não, eu quero saber o horário atual. É só isso. É, eu ia perguntar. Pouco mais do meio dia. É isso aí. Até menos, né? Porque a gente disse que é madrugar. Meio dia mais ou menos. Meio dia? Vou anotar meio dia e que horário então. Ok. Então vocês voltam. Tá tudo igual o que vocês deixaram. E vocês vão o quê? Atravessar o riacho? Atravessar o riacho. Deixa eu só dar uma orientação. Principalmente pro Teftos que ouviu. Você não faz muita ideia de onde veio esse lobo não, tá Teftos? Você não sabe nem se veio do norte ou do sul. Você ouviu o lobo. Você tava dentro da cabana. Foi um som que não dá pra saber qual é a direção. É, se ele tivesse saído, mas seria um pouco perigoso. Sim, eu não sairia. E reforçando, tá? O lobo tava bem longe. Não era um uivo de 100 metros de distância. Bem longe eu falo quilômetro. A gente tá longe da cabana, mais ou menos. Vocês estão de volta na cabana. O riacho é do lado da cabana, né? O riacho é do lado da cabana. Do lado da cabana. Gente, a gente já voltou até aqui. Vamos atravessar o riacho e dar uma volta. A gente tá perdendo muito tempo fazendo coisas necessárias. Então vamos, então. Tá. Vocês vão fazer o quê? Vocês atravessam o riacho e tá naquele terreno pedregoso. Não tem trilha e não tem caminho. Sim, mas é possível andar sobre essas pedras aí? É, é, é. Dá pra caminhar numa rua. E prestando atenção, dá pra perceber se tem algum lugar... Assim, porque assim, terreno pedregoso não é lugar de lobos. Eles não iam ir pra um lugar aberto cheio de pedregulho. Eles podem entrar na cabana. O tem pra onde eles irem. Dentro da floresta tem esse terreno que é pedregoso. Não é que é só pedra. Tem bastante pedra. É a continuação da floresta. É a mesma floresta. É fechada, um pouco mais fechada, porque não é a trilha. Vocês lembram, tá? Tinha comentado que tem bastante folha, tem árvore. Não é uma selva, mas ela é fechada. E o terreno tá mais pedregoso. Por isso vocês não conseguem ver uma trilha específica que indique que alguém passou por ali ou que o corpo tenha sido arrastado por ali. O que eu tô querendo dizer é vocês estão no terreno e eu quero saber pra onde vocês vão. Pra esquerda, pra direita, pro norte, pro lado. Porque não tem trilha. Cara, eu tô afim de acender uma guieira e esperar vir. Tem alguma montanha, alguma coisa que esteja vista que possa ter uma caverna? Não. Então eu não acredito que a gente vai achar fácil alguma caverna de lobo por aqui. Eles iriam pra algum lugar assim, suponho. Ah, pô, a gente pode andar a esmo ou sei lá. A gente tá perdido, sinceramente. Vamos fazer assim, a gente volta pra cabana, acende a maldita da lareira e vamos ser a linha. A gente ganha com isso. A gente é atacado por lobo. E aí? Mas aí a gente tá preparado, pelo menos. Pode ou não ser os mesmos lobos que atacaram o cara. Ninguém sabe quantos lobos vão vir. Pode ser um, dois, quatorze, sete, trinta. A Nora não tá se importando, não. O que a gente pode fazer é procurar alguma coisa, tipo, aqui depois do Riacho, ou tem que voltar e falar com o Wargrim. São meio que as duas caminhas que a gente tem. Parar de perder tempo e fazer alguma coisa. É andar, ir, away, não vai enrolar. E aí, pessoas, vão querer procurar ou vão querer ir pra cidade? Não tem muito o que procurar. Esse é o problema. A minha esperança era achar alguma trilha, tipo, alguma coisa que desse um caminho pra gente depois do Riacho. Mas se não tem, tipo, nada de útil... Na real, a gente tinha que ter feito isso antes de voltar pra cabana ontem, mas tudo bem. Também. Ninguém consegue encontrar nenhum, tipo, rastro ou caminho. Pode ser... Pode estar em algum outro lugar. Aonde que vocês vão procurar? Ah, sim. Não, nesse lugar... Perto das margens. Isso. Deixa eu rolar aqui. Em alguma... Perto das margens do Riacho. É, do lado oposto onde acaba a trilha, né? Tipo... Tipo, o campo não sumiu pra algum lugar, ele teve que ir. É, então. Ou ele foi pra água... Ou ele cruzou. Rola o track pro Kyrie e rola um search pro... Eu já rolei, eu já rolei aqui. Dá uma olhada no chat, Bruno, tá? No chat privado. Só tem que dizer se a gente consegue achar. É, agora é só tudo... Vocês não acharam nada. Vocês olharam, vocês viram as marcas, acompanharam, foram um pouco nas margens de um lado e do outro, foram nas pedras, vocês não viram marca, não viram sangue. Senhores, vamos voltar pra cidade. É a única opção. Não encontramos nada. Eu voto voltar pra cabana e acender o foguinho. A gente sabe se esse Riacho leva pra cidade? Tive uma ideia. Não sei se vocês concordam comigo. E na cabana, agora é em torno de meio dia. Certo? E vamos na cabana, acendemos o fogo e ao mesmo tempo a gente segue em direção à cidade. E a partir de lá a gente conversa com o Wolverine. E se acaso a gente precisar voltar pra cabana, a gente volta lá e vê o que que tem, né? Se pode chamar a atenção de alguém ou de alguma coisa. O máximo que vai acontecer é se chamar alguns lobos aleatórios, eu acho, eu não sei. Mas pode ajudar, pode ajudar. Eu não sei o que lobos vão ajudar a gente, sinceramente. Se a gente... Se a gente... O que pode acontecer no máximo é a cabana pegar fogo. E daí a cabana minha. Não, a cabana tem uma lareira, não pega fogo. A gente pode ficar parado esperando o lobos. A gente vai acender o fogo, deixar lá e ir. Se a gente vai embora, sim. Se a gente vai pra cidade. Se a gente vai pra cidade. É o que eu acho. Se vocês quiserem, se não, a gente vai direto pra cidade. Porque, por exemplo, assim, a gente vai chamar a atenção de alguma coisa. O que vocês vão fazer na cidade? Entregar a carta pro Wargrim. É a única pista que a gente tem. E falar do rastro. O que você acha de a gente chegar lá e não falar que a gente encontrou essa carta, e sim que a gente escutou o nome daquela mulher lá. Porque se a gente... Aonde? Falar com o Grim e falar pra ele. Falar assim, olha... Cara, amigo, nós somos contratados por informações sólidas. Se a gente chegar lá com um rumor e nada, vai ser a mesma coisa. Então, a gente entrega alguma coisa pra ele ou a gente não faz nada. Sinceramente. É o meu pensamento. Aceda o fogo e vambora. Partiu. Todos de acordo? É. Todos de acordo? Sim, vamos. Coloca fogo na cabana e vambora. Ela tem uma lareira, ela não vai pegar fogo. Sei lá. Quem sabe. Deixa eu ver a cara dos mestres. Quem sabe a mão pelada. Não vai pegar fogo. O que vocês estão querendo botar fogo na casa? Não, eles querem acender a lareira. Botar fogo na lareira, sem problemas. Vai acender o fogo lá. Beleza? E depois vamos embora entregar o negócio pro Wargrim. É. Ok. A gente tem que colocar uma fogueira até decente. Pra não apagar muito rápido. Tá. Vocês pegam lá um monte de lenha. Sem grandes problemas. Coloca ela na lareira. Acende ela. Tá pegando fogo. Tá saindo fumaça. Ok. Check. Vamos voltar pra cidade? Ó. A Nora fica... Até ela perder de vista, né? A cabana. Ela fica olhando pra cabana, assim. Virando. Pra ver se aparece alguém. Beleza. Tá ótimo. Não apareceu ninguém. Acho que no caminho. Mantei a mesma coisa da vez que a gente foi. Prestando atenção. Mas nada demais. Vocês... Vocês voltam então pra... Pra vila, né? Pra Rondranot. Rondranot. E... Vocês vão direto. Direto e reto. Vocês vão chegar lá. Assim, ó. O caminho vai sem maiores problemas. Depois que vocês saem dessa trilha. Vocês chegam na... Na... Na estrada principal. Vocês já chegam na estrada principal. Já... É... Já escuro. Bem escurecendo, tá? E... Depois de umas sete horas. Mais ou menos. Aquilo que vocês tinham andado anteriormente. Vocês chegam já... À noite. Na... Na vilazinha, tá? Nove horas? Lá por umas nove. Dez horas da noite. Aham. Nove horas a nota. Direto pra casa do cara. É, eu acho justo. Ele não vai se incomodar da gente estar levando informações sobre o filho dele. Eu tento tocar a campainha de novo dando um pulinho. Vocês não vão nem passar na taverna nem nada. Vocês vão direto pra casa do cara. Direto entregado. Vamos direto pra lá. Depois... A gente já perdeu bastante tempo. Falar que vai pensando no... No chazinho. Se ele vai ter outro chá. Uh. Uma conha. Chá de cogumelo. Não usem drogas, crianças. Era uma batida? Como é que era a porta do maluco? Era um sininho. Era um sininho que eu não conseguia alcançar. Era um sininho. Fica bem alto. É porque a família e os caras são alto, né? Então o sino fica bem no alto, assim. A Nora pulou e não conseguiu alcançar. Tá, eu vou lá e toco o sininho. Blim, 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 blim. Tá tudo escuro, de modo geral. Na casa, tá? Toca o sino. Pequenino. Que horas são? Desculpa, grudar. Nove horas. Dez horas da noite. Dez, tá. Nove ou dez? Dez, dez. Porque vocês acenderam fogueira, não sei o quê. Beleza. Mestre, confabulação no chat ali. Ok. Vocês não tão vendo? Nós tamo numa troca frenética aqui no chat, cara. Nós tamo num frenesi aqui no chat. De vocês dois, eles tão forte. Não, entre nós dois. Entre nós dois. É, gemme, gemme. Chat de Mestre. Por favor. Guibe lutas. Se não a paga, o coitado passou feio. É. Ela vai ter um ataque. Começar batendo os coleguinhos. Faca no bucho, hein? Ok. Então é o seguinte, cara. Vocês batem no sino. A casa tava toda escura. No primeiro momento não tem resposta. Não tem resposta num primeiro momento. Posso tentar ouvir alguma coisa? Enquanto não acontece nada? Pode. Assim, a casa tá silenciosa, tá? São dez horas da noite. Deve estar todo mundo dormindo. Você vai tentar ouvir alguma coisa? É. Deixa eu rolar. Pera aí. Mais sete? Quanto era, Taurice? Mais seis? Mais... Ai, eu rolei. Não sei se era pra você rolar. Não, tudo bem. Mas eu já vi quanto é. Só um segundo? É. Tá. Você... É... Ok, você não ouve nada de muito diferente não, cara. E aí, assim, é... Demora uns... Uns bons cinco minutos. Vocês vão ficar esperando? Vão bater de novo o sino? Como é que... Não aconteceu nada por enquanto. Bate no sino de novo. Eu cutuco o Eric de novo pra ele bater o sininho de novo. Tá. Vocês batem o sininho de novo e... E aí o que acontece é que... Vocês veem num segundo andar, assim, parece que acende uma vela, parece que acende uma luz, alguma coisa. É... Aí você escuta alguns passos e tal. E... E de repente... E de repente abre o... Você escuta uns passos, abre um... Aquela janelinha, né? Uma portinha. E é uma mulher que tá na porta. Não dá pra vocês verem muito bem, porque é uma portinha. E é uma mulher, cara. Não dá pra vocês verem direito. E ela... Ela meio que abre e manda... E fala... Oi? Quem são vocês? É. É a... É a empregada de antes ou é outra pessoa? Não, não é a empregada. Não é. Outra pessoa. A menina é... A menina é pequenininha. Quem são vocês? Milady, procuramos... Procuramos Vorgrim. Ele está. Vorgrim está deitado a sua hora. Quem são vocês? Somos contratados dele. É um assunto muito importante. Poderia acordá-lo? Contratados para fazer o quê? Para matar a minha dozinha de povo. Temos não poder responder. É um assunto entre nós. Poderia chamá-lo, por favor? É um assunto familiar. Temos algo importante. A senhora é o quê dele? Eu sou a filha dele. E vocês... Ah, sim. E vocês... Vocês têm notícias das pessoas desaparecidas? Das pessoas? Justamente. Cabel. Pera, das pessoas? Sim, sim. Tem mais alguém além de Cabel? Das quantas? Ela fica interessada e... E aí ela sai, ela abre aquela porta, né? De madeira. Ela vai e abre o portãozinho. Por favor, entrem, entrem. Pede para vocês entrarem. Eu viro para os meus companheiros e... Das pessoas. É, entra. Briano. Tá, por enquanto vamos entrar. Vamos entrar. E, Leide, poderia nos dizer quem mais está desaparecido? Por favor. Além de ser irmão. Por favor, acomode-se. Ela leva vocês numa outra sala, não foi naquela que o Vorgrim levou vocês. Fala, Gruntar. Essa mulher, a princípio da família, aparentemente, ela também é alta, tá? Ela é magra, bem magrinha, cabelo preto, bem clarinha, e ela está vestindo um hobby, meio um pijamão ali, tá? E um hobby bem bonitão, tá? Bem cedo, com uns pompons, assim, um negócio bem rico. É caro. É. Já vem um tagzinho na cabeça do Eric ali. Mas é só um tagzinho. Por favor, 250GP. Nossa Senhora. Não, quem sabe de ela, então, e... Qual a sua graça? Eu sou o Brianna, filha de Vorgrim. E vocês, quem são? Ah... Brianna, muito prazer, Theftus. A cara da galera foi ótima. Tipo, no momento, a cara da galera foi ótima. Falar que tem uma minha introspectiva. Gostaria de ressaltar que a cara do Theftus foi a mesma, viu? Ele fez a mesma cara. Tipo, a Nora não faz questão nenhuma de esconder a cara de surpresa dela. O cara foi impagável. E eu? O maluco conectar os pontos, assim, tipo, 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 opa. Eu já olho a cara, mas nem? Não é, filha? Milady Brianna, como você citou antes as pessoas, quem mais está desaparecido, poderia nos dizer? O que que vocês encontraram? Por favor, me falem. Ah, bom, infelizmente, eu não sei se poderíamos conversar isso com você, visto que recebemos ordem de seus pais, mas tenho muito interesse... Ora, porra, eu abro a porra da porta pra vocês e vocês não vão falar? Desembuxa logo, porra! O que que vocês encontraram? Vocês encontraram quem? Cara, eu ia falar que você dá uns passos pra trás, assustada, assim... A Nora chega pra frente e fala... A gente encontrou uma carta assinada por vocês. A mulher começa a chorar. Não sei se encontraram nada, vocês encontraram corpos que não querem me dizer... Milady, por favor, poderia chamar seu pai? A mulher desanda a chorar. O clérigo meio que, tipo, vai do lado dela pra meio que acudir, pra ela não... Sai daqui, você também! O que que vocês encontraram? Milady, por gentileza, peça novamente, poderia chamar seu pai pra que possamos conversar? Meu pai não tá, porra! Fala logo! A Nora fica meio puta com esse blá 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 e fala... Ó, a gente encontrou uma carta assinada por você. Minha! Carta minha? Aonde vocês encontraram isso? Ela começa a se recompor. Na cabana do... Na cabana do... Quem, Vic? Do Cébil. Do Cébil. Na cabana do Cébil? Que carta! Aí o clérigo tira e mostra, assim... Não dá na mão dela, mas mostra pra ela. Milady, talvez seja um pouco rude, mas... Ela pega a carta. A senhorita, por acaso, possui um amante? Ela pega a carta? Ela pega o papelzinho, assim, e começa... O que que você perguntou? Se ela tem um amado, um namorado, sei lá, como vocês preferirem chamar... O... O... O Tefito fica meio assim, dela ter pego o da mão dele, viu? Porque ele não tinha ido pra dar pra ela, ele só mostrou. Ele fica meio assim. Tá bom, ela foi e ficou toda a sua mão. Mas... É... Na cabana de Cébil? É... Não faz sentido. Senhorita, por favor, insist... Vamos insistir em chamar o Algreen, por favor. Você pode nos ajudar como essa carta foi para lá? Eu mandei pra Jeric. E como que isso foi parar na cabana de Cébil? Não. Bicho, o Cébil fugiu com o Cébil. Ela... É um caso de... É um caso de gays. Os caras são gays, velho. Milady, quem seria Jeric? Jeric? Jeric é meu noivo. E ele também está desaparecido? Sim, sim, ele está desaparecido. E meu pai contratou vocês pra encontrar Jeric e Cébil. É... Eu sei o que somente Cébil. Hã? Ela fica bolada assim, hã? Não, não acredito. Meu pai falou que contratou vocês. Eu vi vocês. Vocês estiveram aqui ontem, né? E ele disse que era justamente pra achar... Jeric e Cébil que estavam desaparecidos. Que alguém estava querendo fazer mal pra nossa família. Não pode ser. Vocês encontraram Jeric? Não, né? Nós não sabemos da existência de Jeric até agora. Essa é a primeira vez que ouvimos o nome de Jeric. Ela faz uma cara assim de que... Seu pai, você tem algum motivo pra desconfiar que seu pai tem algo contra o seu noivo? Não! Assim... No início ele era contra, mas depois ele até abençoou o nosso... O nosso noivado? Eu não tô entendendo. Aspas com os players. Não tem acha com os players, não. Se quiser falar alguma coisa, tem que falar aí no jogo. Agora é in-game, tudo. É in-game? É... É um pouco de respeito tudo que tá acontecendo. É... Algumas informações estão chegando só depois. Eu acho que seria mais cabível a gente conversar já com o cidadão. Eu acho que a gente devia meter o machado na cara do pai aí pra ver qual que é a dele. Na hora, na hora, o Testos meio que segura. Ah, não. Ela já segura o machado mais forte. Ela fala, não, não. Não, não. Nada de machado na cara do meu pai. Ele é do bem. Milady, por acaso, seu noivo, o Jerry, que é um caçador, ou ele é um intelectual? Não, o Jerry que é um sapateiro. Sapateiro? Então, por acaso, se ele fosse atacado por alguma criatura, ele não saberia muito bem como se ia defender, certo? Ah... Vai tocando aí, Guntar. Toca daí. Não sei, creio que sim. Ele era uma pessoa comum. E Kebel, sabia domar lobos ou algum tipo de criatura? Domar lobos? Não, o Kebel era caçador. Ele caçava lobos. Ah, ele podia ter alguma coisa a ver. Bom, Milady, indo direto ao ponto, perto da cabana de seu irmão, encontramos uma certa bagunça, algumas manchas de sangue, e acreditamos que alguém foi atacado por lobos por ali. E acreditamos que seria seu irmão, mas como ele era um caçador, e seu noivo não, talvez tenha sido seu noivo. E juntando o fato dessa carta estar na cabana, infelizmente... Como assim, meu noivo não atacaria Kebel? Talvez ele não tenha ido atacar. E meu noivo foi aparecido há mais de dois meses. Era isso que eu ia perguntar. Tá. Sem garantia. Eu enchi o saco de papai pra ele mandar alguém antes, mas ele disse que não podia, e como o Kebel sumiu, ele falou, não, alguém está contra a nossa família, e eu vou procurar a Venturides para nos ajudar. Olha lá, o Kebel foi procurar o Amar. Olha o chat que não tá. Você disse que seu pai saiu pra onde ele foi. Posso saber? Eu não sei, eu não cuido dos negócios de papai. Mas vocês chegaram aí a ter ar no TAC? Não. Uma dúvida, o seu noivo, ele desapareceu no mesmo dia que o seu irmão? Não. Não? Não, não. Meu irmão tem uma semana, e o Jarek tá sumido há dois meses. Seu noivo sumiu pelas redondezas da floresta também, ou... Eu não sei. Você não tem ideia. Seu irmão tentou achar o seu noivo? Oi, desculpa, repete, Erika. Seu irmão tentou achar o seu noivo? Tentaram, várias pessoas tentaram, e ninguém encontrou, e aí meu pai falou que ia contratar alguém, e enquanto ela tá falando, de repente vocês ouvem a porta da frente abrindo e fechando. E com força, assim, abriu, bateu. E vocês ouvem passos... Na hora? Na hora que ela tava falando, vocês ouvem a porta batendo, e passos fortes vão avançando o corredor adentro. Na hora, o Teftos interrompe a porta batendo o noivo e tal, e pergunta, mas você disse de uma cidade, a qual não conhecíamos ainda. Os passos tão aumentando, tão indo na direção de vocês. Você puxou o machado? Aham, eu já fico na frente da galera com o machado em punho. Moção de combate? Aham. Não, para, para, segura essa nã maluca, é meu pai, é meu pai. E aí ele abre a porta e realmente é o Vorgreen. E ele chega com uma cara transtornada. Na hora que vocês olham pra cara de Vorgreen, Vorgreen tá com o olho arregalado, com a pele branca, com a boca aberta, e fica olhando pra vocês e meio que dá um bug mental nele, porque ele não esperava ver vocês ali dentro. E ele vira e fala assim, ele vira pra Brianna e fala, Brianna, Cobra sumiu. Quem? Cobra? Cobra. O que, irmão? Cobra sumiu. Ele desapareceu. Vocês aqui, vocês encontraram o Kebel? Aí ele vai direto no Druida, vai direto no Druida, pega ele pelas peles assim. Vocês encontraram o Kebel? O que que vocês encontraram? Por favor, dá uma sacudida assim, o Falax até uma sacudida assim. Vocês encontraram? O que que vocês encontraram? Nós encontramos resquícios de uma, de um ataque de lobos, onde alguém foi arrastado, e na cabana encontramos um pedaço de pergaminho queimado. Aí ele, aí tá com a... Onde nós estávamos? Eles acabaram de falar dos lobos. É, dos lobos e da carta. E da carta. Aí ele olha. Carta queimada. Lobos? Lobos, o que que vocês viram sobre lobos? Bom, mas achamos alguns rastros de luta contra lobos. Aparentemente uma pequena matilha, três ou quatro lobos. Marca de luta, sangue e uma carta que, no momento, está em posse de sua filha. Assinada por ela, inclusive. Pode ser interessante. E ela pega, ele olha assim a carta, ele olha pra ela assim, vê aquela com um pedacinho de papel na mão, Lobos, venham comigo, venham comigo. E aí ele chama vocês, ele leva vocês pra fora da casa. E aí, deixa eu jogar vocês no outro mapa. Na verdade, no mapa de volta de Rondranoth. Tá? Tem vocês no mapa de Rondranoth ali. Vocês estão na casa do Vorgreen, que é a número oito, e ele leva vocês ali na número nove. Tá? Ele sai pela rua com vocês e leva vocês ali na número nove. E aí ele mostra pra vocês, ele dá a volta, né? Ele leva vocês ali, ó, atrás, fora da rua. Né? Deixa eu marcar aqui. Ué. Enrola aí, não, né? Entre essas duas áreas. Agora acho que vai rolar a machada, hein? Ele leva vocês ali atrás, tá? Tá na mão. A machada tá na mão. Ele leva vocês atrás ali. Não sei porque tá bugando o meu mapa, beleza. Ele leva vocês ali pra trás da casa e ele mostra pra vocês uma cena de combate no chão, tá? Vocês só veem marcas no chão. E ele fala o seguinte, esse aqui é o nosso depósito de uma das nossas lojas e eu pedi pra Kobe vir aqui e pegar alguns itens e ele tava demorando a voltar e eu vim aqui e quando eu cheguei eu encontrei isso aqui e tem um cenário, tem sangue no chão, tem várias marcas de pegada, de coisa arrastada e só isso, não tem mais nada. Tá, o que exatamente é esse lugar, meu senhor? É, é um depósito de mercadorias da nossa família, a gente usa aqui como uma loja e também um depósito que a gente usa pra armazenar. E eu pedi pra ele vir aqui buscar alguns utensílios e ele não voltou e eu fiquei preocupado e tem mais ou menos três horas que eu pedi pra ele vir aqui e agora que eu cheguei em casa eu vi que ele não tinha voltado, eu vi que o cavalo dele não tava na porta e eu fui até o depósito e me deparei com isso aqui e eu não sei o que fazer, eles estão levando meus filhos, por favor, me ajudem. Sim, aí o Teftos chega, meu caro, a partir de agora as coisas terão que ser claras e toda a história deverá ser contada, na conversa que tivemos com sua filha já ficamos sabendo que o noivo dela também está desaparecido e ela perguntou de alguma outra cidade se já tínhamos ido e não fomos informados dessa cidade. Alguma coisa está... Alguém está escondendo alguma coisa aí. Para podermos ajudar. Vamos voltar e vamos beber alguma coisa quente porque aqui está frio e ele sai. E ele sai, ele sai e pega a filha pelo braço. Ele saiu, ele foi de volta pra casa, pegou a filha pelo braço e levou ela de volta. Dando uma olhada pra esse rastro, parece ataque de humanos mesmo. Está escuro aí, tá? Dá pra ver alguma coisa, vocês veem que tem, mas vai ter que acender um fogo aí pra poder ver direito. A gente tem alguma tocha? Ah, eu tenho light. Eu tenho light também, se precisar. Não, acende tocha aí. Tá, então acende uma tocha pra gente poder dar uma olhada. O nosso droíder precisa dar uma olhada nesse chão aí, melhor pra ver se ele encontra alguma coisa. Tipo... Precisa ser meio que agora. Pode esperar pra amanhã, não. Meu senhor, por favor, espere. Temos que averiguar isso para ajudar a conseguirmos investigar e achar seus filhos. Por favor, espere um pouquinho. O maluco vazou. O cara já entrou, já. A essa hora que vocês estão aí tocando essa ideia, o maluco já deve estar na casa dele, já. Teptos, não podemos esquecer que a gente deixou a cabana com a lareira acesa. Ih, deixa a cabana lá, velho. Mas pode ser que aconteça alguma coisa lá também. Não, cara, isso aí... Não, esquece essa cabana. Não, esquece essa cabana, paro, apago o fogo e pronto. Esquece essa cabana. Tá, então acendendo a tocha, dando uma olhada meio rápida. Dá pra ter uma ideia de se foram humanos ou se foi algum tipo de criatura que atacou? Então, tu acende lá a tocha, dá uma iluminada e aí você consegue, com essa iluminação, você consegue ver bem, tá? E eu já rolei aqui, você teve uma visão bem interessante aí do que aconteceu, cara. Aparentemente, foi um ataque. Você vê as pegadas e o sinal de combate muito parecido com o que você viu. Perto lá da cabana, tem pegadas de lobos, tem pegadas de... Tem sangue pelo chão e parece que o corpo foi arrastado, tá? O cenário é o mesmo do encontrado na cabana, então, né? Mesmo cenário. Bom, amigos, isso é informação suficiente. Vamos atrás do Sr. Wargrim. Eu vou pra casa dele, tipo... Não dá pra seguir esses rastros? Parece que foi agora. Dá pra seguir o rastro. Agora há pouco. Tá bem fresco, tá? Vamos lá. Partiu seguir. A casa dele não foi mais fresco. Foda-se o Wargrim, vambora. Até porque ele tava assustado de verdade quando ele chegou na casa. Por algum motivo ele tá assustado. Ele não consegue, tipo, fingir pele branca e olho arregalado. Não é fácil. Bom, esse homem ainda meio suspeito, mas de fato vamos fazer o nosso trabalho, então. Então vamos. Vamos seguir. Seguiu. Que eu consegui seguir. Essas pegadas, hein. O Grutarnego desconfia de todos os NPCs, cara. Pode isso? Pois é, não sei quem fez isso, cara. O cara tá escondendo coisa da gente. O cara tá escondendo coisa da gente. Ele claramente tá escondendo. Ó, nós chegou, o cara deu uma missão pra procurar um cara. Aí de repente a gente encontrou tudo, voltamos, passamos a informação pra ele. Aí falamos pra filha dele. A filha dele falou, e fulano? Pô, aí daí você não foi pra tal lugar? Aí o cara falou, ah, fulano sumiu. Pô, era um, agora são três? Ah, o doido da filha tá dando uns pegas no filho? Tá difícil, cara. Ah, os caras aqui, ó. Não sei esse negócio aí. Mas enfim, se dá pra seguir a trilha. Partiu pegada, hein. Swinge? Segue. Gruntar, vai tocando aí que eu lembrei do negócio. Vai, vai tocando aí. Então é o seguinte, galera. Como eu falei, a trilha tá bem fresca, tá? Que beleza, ET2 Mestre. Vai tocando daí que eu vou ver uma outra parada aqui. A trilha tá bem fresca. Parece que foi isso aí, sei lá, meia hora atrás. Meia hora? Nenhuma hora atrás, ok? Vocês, o Druida consegue seguir. De novo você vê aí que tem mais ou menos uns três ou quatro lobos, alguma coisa nesse sentido. Depois de um tempo você começa, você para de ver sangue, tá? Você não tá vendo mais sangue. Mas dá pra ver que tem um corpo sendo arrastado, ok? Essa trilha, ela segue pro norte, ok? Ela vai subindo, segue pro norte. Ela não passa por nenhuma estrada, nenhum caminho principal. Deixa eu só ver uma coisa aqui, bem rapidão. Beleza. Ela segue mais ou menos pro norte e depois ela meio que dá uma virada pra esquerda, pra leste, tá? Então, vocês vão subindo e vão se apressando. E vocês vão chegando perto, depois de, assim, umas duas... Depois de umas duas horas e alguma coisa, quase três horas de caminhada seguindo ali a trilha, vocês... Vocês querem tomar alguma providência especial nesse caminho? A gente ainda tá com a tocha acesa, né? A gente tá com a tocha? Eu pergunto pra vocês, vocês estão com a tocha acesa? Estamos, estamos, estamos. Não, eu tava com a tocha acesa. Pra seguir o rastro, senão não dá pra seguir o rastro. Temos que estar com a tocha acesa. Não, é só pra gente ter a ideia de, assim, dá pra seguir o rastro sem a tocha? Até que dá. Mas vai ser bem mais demorado. Vamos com a tocha. Tocha e preparado pra lutar, e é isso aí. Ah, as previsões... A gente chegou na cidade, era em torno de dez horas. Então a gente tá andando a duas horas. Agora são praticamente meia-noite. Então a gente tem que acertar... Encontrar alguma coisa logo. Senão fica mais tarde. A Nora, se ela tivesse altura, ela tava já fungando no cangote do druida, toda na esperança dele achar alguma coisa aí nessa... Eu ia fazer isso agora, cara. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Depois de mais ou menos essas três horas aí de caminhada, vocês começam a se aproximar de uma formação montanhosa e tal, e vocês escutam o barulho de lobo, cara. E isso tá perto? Tá mais ou menos. Olha lá, meu amigo, você estava certo. Amigo, se preparem. Nossa hora chegou. Provem seus valores. Seu valor, anyway. Se preparem pra batalha e continuam seguindo até... Ainda atrás do lobo, do barulho. Esse é o mesmo... O Teftus, recorda, é o mesmo... O Ivo, ele percebe diferença? Ou pra ele é tudo a mesma coisa? Pra você é tudo a mesma coisa. Exatamente. Não precisa diferenciar, nem o Ivo de Laquido, cara. Seguindo o barulho dos lobos. Qual formação vocês estão? Muda a formação. O Swind tá na frente. Não pode deixar o Swind. Que ele consegue seguir. Depois, sei lá, é bom. E a... Eu tô colado no lagarto. Depois o Druida. Deixa eu por último, porque dentre os três de trás eu sou o mais leve. Então tá Tino, Bárbaro, Druida, Ladino e Clérigo. Tá, você... Assim, o dinossauro tá achonado ali na trilha, cara. Sem problema. Ele consegue seguir ela sem dificuldades. Ele vai guiando vocês aí de modo geral. Vocês vão se aproximando cada vez mais das montanhas ali, ok? E mais... Então, depois de mais umas meia hora de caminhada, vocês chegam até um... Meio que o só pé ali da montanha. Ok. Uma montanha... A... Nossa frente. É... Agora o quê? Duas horas da manhã já? Vocês não tão ouvindo mais uvios, não. São mais ou menos umas duas horas da manhã. Mas a gente sabe que vinha daquela direção, com certeza. A trilha tá clara pra você, tá, Falax? Uhum. A Nora pensa em gritar algum nome que ela ouviu, mas... Lembra que das últimas vezes que ela gritou, a galera não... Não ficou muito feliz. Agora não é com apoio de gritar, não. Ela se contentou com a trilha, ainda tá sendo possível de ser seguida e continua. Ela convulsiona, sabe? E ela tava deitada na minha cama, ela caiu da cama. Ainda vi que minha mãe tava aqui do lado. Daí eu fui pegar remédio pra ela e eu ia muito cuidando dela. Até que a gente já levou no médico e tal, acho que não tem muito o que fazer com ela. É só dar remédio mesmo, controlado e cuidar, mas... Às vezes não tem o que fazer, acontece assim do nada. Beleza, a Erika voltou. A galera tá voltando, o pessoal voltar do banheiro, a gente vai... Tocar no jogo. Pronto, ela fica correndo agora. Beleza, deixa eu ver aqui a visão que a galera tá tendo na stream. Show de bola, é isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí. Ok. Não, eu peço desculpa pra galera aí, porque é eu que organizo aqui a iluminação e tudo mais. E eu não sei o que houve aqui, que o mapa não funfou. Danada, velho. Não tava aparecendo. Se o ouvinte tá bugando. É, ele tem andado meio bugado esses dias. O ouvinte tá dando troque nos bichos. Não, o Weiss não tava conseguindo segurar o... Selecionar o token dele. E eu não tava vendo... Ele tava vendo o mapa todo. Zoado, zoado total. Tá, só esperando o Weiss voltar, galera. Mas a visão que vocês têm é essa daí, tá? A Weiss voltou aí. Vocês entram um pouco. Esse corredor aqui dá pra puxar ele um pouquinho mais. Como eu falei, pra passar na entrada da caverna. Essa caverna aí tá um pouco maior, mas vocês têm que dar uma passada. Dá uma espremida pra entrar. E essa caverna, cara, ela é... Aparentemente... Tá, peraí. Vocês vão entrar na caverna? Vai, vê se você consegue selecionar o teu token. A gente vai entrar, sim. Achamos a caverna, achamos o raço do cara, achamos o pedaço do cara, vamos embora. Sim. Com certeza que a gente vai entrar. Agora a gente pode voltar e falar que temos picos. Ótimo. Vou deixar aqui do lado mesmo. Pode girar o teu caboclo aí pra ele olhar pra frente. Ih... Não, é só porque... Não, marulhinho. Tem alguma coisa com dor de estômago aí. Dor de estômago vai ter depois de comer vocês, pô. Vai, se for lá. Alguém erra. Comecei a não aí. Ok. Essa caverna, galera, ela é uma caverna... Não tem nenhuma luz, tá? A única luz que vocês têm é a que vocês estão carregando, que vocês têm disponível. Ela parece ser uma caverna natural. Já tava aí, tá? Não tem nenhum sinal de que foi escavada ou alguma coisa desse tipo. Bem úmida, bem úmida mesmo. Em alguns pontos tem até água nas paredes, tá? E o chão dela é bem irregular, ok? Mas dá pra andar de boa sem problemas. Vocês começam a entrar, vocês estão nessa ordem aí, né? Então, ok. Logo à frente você tem uma bifurcação. Mas assim, eu vou... Pode andar um pouco o boneco de vocês. Eu vou abrir aqui. Então, logo à frente tem uma bifurcação, mas acaba logo ali. Não tem muito mais problemas. E do outro lado, aí sim vocês seguem e aí sim vocês veem mais uma bifurcação. Eu dei uma tweetada lá agora, galera. Galera que puder retweetar... Vou até fazer o seguinte. Vou jogar o link no chat. Galera vai ver o texto que eu mandei ali. A galera que puder retweetar que agora, agora, tá na hora de separar os homens dos meninos. Pode jogar um ouvir aí? Nessa bifurcação. Pode jogar um ouvir. Tá. Pô, excelente. Gruntar vai mexendo no mapa, vai liberando e eu vou posicionando aqui a câmera. Geral rolar um. Caramba, gente. Caramba, caiu um 20 pra mim no 3D. Eu também vi um 20 ali. Infelizmente, às vezes ele é meio... Eu mandei um 19. Vale o chat. Você tá escutando... Vocês estão escutando esses rosnados. Vocês escutam alguns passos, tá? Um barulho nesse sentido, tá? E tá vindo dessa bifurcação aqui, tá? De cima, do lado direito. Pra direita. Aham. Então, vamos seguir o barulho, né, gente? Vamos lá. A Nora tá ficando animada. Tá ouvindo os barulhos, tá falando... Agora eu vou meter uma chave em alguém. Ah, meu ouvinte bugou, cara. Então ele travou com o dado na tela, não consigo mexer com o que eu faço. Dá um F5, cara. Dá um F5, precisa funcionar. Sai do Fusquinha, volta pro Fusquinha. Amor... Ah, velho. Ah, meu ouvinte. Fico. Ah, velho. Deixa eu me pergunto com vocês. pra eu poder ir liberando o mapa aqui. Vamos lá pro barulhão, velho. É, é, vamos parar. Eu vou subir que vocês estão nessa formação que vocês estão aí no mapa, tá? É, então eu espero doido, porque... Ah, tá razão, desculpa, eu esqueci que o cara... É, tá carregando de volta o mapa aqui. Vamos parar na esquina e dar uma olhada pros dois lados antes de decidir pra onde a gente vai. Pronto. Tá, o som tá vendo da direita, não era? Sim. Da direita? Sim. O sonho enxerga alguma coisa? Delia de útil. E eu enxergo alguma coisa? Porque eu tenho mais visão que ele, né? Não, a mesma coisa. 60 fits. O meu, eu acho que é 80. Tá, não, peraí. Chegando aí vocês enxergam mais coisas, peraí. Pelo menos isso aí. Abriu até um pouco mais ali, mas enfim. E desse lado aqui? Luiz, chat. Desse lado aí... Hum, tá, vai pra baixo. Gente, peraí, 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 peraí. O som vem da direita, cara, então vamos subir. Sim, não, pensei que dava pra ver alguma coisa nesse caminho, mas ele desce. Parou o barulho, tá? Vocês não estão ouvindo mais nada agora. O bicho morreu, beleza. Vamos procurar por ele. Chate. Eu dou mais um ouvido aqui. Andar escutando e... O Swind farejando, ver se ele sente cheiro de algum animal que ele conheça. Cara, tá bem nervoso teu... Teu... Dinossauro. Teu dinossauro, tá? Ele tá bem nervoso. Pessoal, fiquem espertos. O Swind tá agitado. Isso nunca é bom sinal. Eu ouvi alguma coisa? Ouviu. O que que ela escutou? Isso que eu ouvi? Que pariu. Peraí, peraí, peraí. Peraí, deixa eu nem falar que eu tô ouvindo. Paraí, paraí. É o mesmo barulho. É só isso mesmo? Sacanagem. Boas-vindas não é. Paraí, vocês estão queim doidos aí, cara. Ó, pelo visto, descendo aí, ó. Na hora que não é... Ou é seguir reto, ou é naquela outra entrada aí esquerda, lá na primeira esquerda. Porque aqui acho que vai dar em algum buraco e não vai ter nada. Tá vendo aí o comentário que eu tô fazendo? Tá vendo, tá vendo, vamos lá. É isso aí? É isso aí. Ah, mas agora não deve ter mais nada, não. É, ou é pra cá, ou é pra cá. É, quer descrever, Gruntar? O que foi? Não, vai você, cara. De repente, vocês começam a ouvir, tá bem alto. E aí vocês começam a ver que tá vindo tanto da frente quanto de trás. Eu já mando o clérigo cuidar da retaguarda. É hora de mostrar os seus dates de batalha. De repente, aparece de trás... Vindo por trás de vocês, no corredor de trás, aparece um lobo que vem enfurecido na direção de vocês. Acho que vocês estão vendo a barra agora, né? Sim, agora eu tô vendo. O clérigo que já tava a posto, tipo, vira assim, no direção do barulho. E tá lá, o escudão e o machado já em punhos, em preparado. Essa música é muito foda, velho. Opa! Ó a vibe. Opa! Vamos rolar a iniciativa aí, galera. Vamos rolar essa iniciativa aí, rapaziada. Deixa eu só zerar a iniciativa aqui. Pronto? Vaca ficha. Caralho, 27. Gastou 20. Sente e choro. Gastou 20. Você vai ter que dar delay mesmo, provavelmente. É importante pra ele iniciar. Não, é verdade, é verdade. Ele pode dar sneak. A flechada, a sneak. Tá rolando aí? Mas o sneak ataque funciona com a daga só. Não, cara. Com o arco também. Com o arco também. Ah não, foi outra coisa. Vocês viram pra trás e vocês veem um lobo vindo na direção de vocês e babando. Ele tá babando muito, o olhão vermelho, ele correndo na direção de vocês e de repente vem da frente de vocês, surge da virada da curva. Tio Gruntar. Ah, velho. Aparece mais dois lobos, eles cercam vocês no meio do caminho. Nem mais. O Zé, pergunte. Pergunta, você cabe? Quantas pessoas cabem lado a lado nesse corredor? Uma. Isso. Cabe mais, tio? Acho que não, né? Dependendo ali de onde for, cabe. No caso, cabe o dinossauro e a anã aqui na frente. Tá vendo onde tá o dinossauro? Eu acho que ali só cabe um, tá? Mas no quadrado de trás, aí cabe. Beleza, o que não cabe é nesse da frente aqui, naquele azul ali não cabe. É que ele já tá pegando a parede. O dinossauro recua um quadradinho aí e aí fica lado a lado. Calma, não é tudo dele, cara. Não, sim, 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 mas ali, ali cabe. Ali onde tá a... Não, o lobo joga antes. Tá na ordem aí. Cara, os lobos, eles vêm raivosos na direção de vocês e vocês conseguem ver que eles são bem fortes. E eles começam a fazer um movimento de corrida e já começam a correr pra pular no cangote de vocês. Quem que é o primeiro? É o Ari que é o primeiro. Eu. Ai, vamo lá, galera. E aí, o que vocês sugerem? Cara, batia ruim. É, não, bate com... Não, eu sei, mas qual dos três? Vai, cumpadi, vai, 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 vai. Escolhe o nome da flechada, cara. Dez segundos, hein. Tudo faz, tudo faz. É, vai, cara. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, que ele tá mais perto de você, aí, bora. Tá, tá fácil. Os outros tem cover. Select target. O que que tu vai fazer? Vou usar o sneak attack nele. O sneak attack é o lobo ali de trás. Oi, perdão? Você atacou aquele lobo ali de trás. É, esse aqui tá sozinho. Ok. Não, beleza. Você se surpreende, né, com o lobo vindo. Quer dizer, você não surpreendeu com o lobo vindo, mas ele chegou a dar aquele susto. Você puxa o seu arco rapidamente e até surpreende o lobo atacando na frente dele. Só que foi tudo muito rápido, cara. Você acabou capando, o lobo sai, desvia da tua flecha. Agora é o lobão agitado aí, ó. O lobão agitado é aquele de trás. É o de trás, o lobão agitado? É. Pena que ele não vai passar, né? Só passa um... Ah, ele passa assim. Pode passar assim, só não pode parar no meio. O lobão agitado, cara, ele... Ele tava atrás, mas você vê que ele é mais rápido. Ele meio que passa pelo lado assim, vem com tudo e dá uma bocada nesse dinossauro aí. Manda ver. É, eu rolo o ataque aqui? Deixa eu ver. Tu quer... Ele tem a C, todo normal. Quer que eu role aqui? Agora foi. Ô, louco, esse bicho tem a C20? Tem. Como assim, velho? Olha a destreza dele e ele tem a C natural, porque ele é tamanho pequeno. O C dele é bem alto. Quem sou o mestre que deixou esse bicho entrar na brincadeira dele? O fucking way esse cara tem a C20, velho. A C16, serinho. Não é não, pô. Não, agora é. Como assim? É, mas é o estado natural do bicho. The hairy hand comes from the sky. Não, a C20 é muito, cara. Não, cara, a C20 é muito. Se reclamar, eu boto a corujinha no lugar do dinossauro. Uma corujinha. Ai, cara. Uma corujinha rosa feliz e contente. Ah, a C20? Ah, tô triste. Não, a C20 é maior que a C da... É, 20 é muito. Não, velho. Eu não sei o Gruntara que pilotou aí os toques, os bichos, mas eu não tinha nem visto isso. Não, eu não vi a ficha dele, velho. Eu tenho 17 de assim. Tô ajeitando a ficha agora. Isso significa que pegou e o lobo agitado vai dar uma mordida bacana. É, porque o Gruntara, o AC dele é 18, mas como ele é Animal Companion, ele tem buff. Pelo meu nível, ele ganha mais de 2. Beleza, ele tinha 14 e ganhou um buff de 2 e ficou com 16. Seu AC é... É, a C é fácil dele. É, pegou e eu vou dar dano aqui. O lobo agitado vem, ele dá um empurrão no outro lobo e o dinossauro se posicionou pra defender, mas na hora que ele foi, tipo, escapar, o lobo pegou bem no focinho do dinossauro e dá aquela sacudinha. O dinossauro tem quantas de vida? Eu não descontei, não. Não, ninguém descontou nada. Desconta ali, Kairi. Você consegue mexer. Descontar? Sim, sim. Não, só pra saber se é pra ele descontar. Isso, você comanda aí. Beleza, descontei agora. O bicho e o teu token, né, vocês todos. Bicho barulho pra caralho, velho. É, barudão, bicho, cara. Ele tem 4 editais, pô. E agora é o Prich. É... Vamos lá, Efheus, Tephs. É, então, eu vou... Eu vou manter o mesmo lugar, eu vou... O Tephs vai pegar, erguei o machado, e o Holy Symbol dele fica na mesma mão do machado, ele segura junto, ele ergue o machado e vai lançar uma bênção. Então, é... Meus caros, agora começa o nosso real desafio. Tenham coragem e força e mostrem todo o seu poder nessa batalha. E é isso aí. O que que você mandou? Bensão, é... Prayer. Ok. Desculpa, o meu tá em português. Bensão. É mais um, mais um no AC e resistência de Fear. Beleza. Não, é mais um pra atacar, tá? Ih, desculpa, mais um pra atacar contra AC. Mais um pra atacar. Você vai se movimentar, vai ficar por aí mesmo? Vou... Vou dar 5 feet. Ok. É um quadradinho sempre 5 feet. Sim. Érica, é contigo. Nora. Digo, não tá? Você viu uma mudança que eu fiz no mapa ali? Vi. Na token layer? Vi, vi. Tá? Só pra gente não esquecer. Eu consigo passar aí? Consegue. Tá, então eu vou atacar o lobo agitado aí. Pera aí. Vai atacar o lobo agitado? Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo. Olha. Olha. 19. Aí sim. Boa. Boa. Agora dano. Olha o dano. Nossa. Todo mundo viu, eu ainda não vi o dano, gente. Nossa, um. Que bosta. Nossa, e foi 6 de dano ainda. 6 de dano. Você mexeu na macro dela, Luiz? Não. Tá, então tá errado. Não é 6 de dano, vai ser mais até. Pera aí. Ó, loco. Ó, 3 de força. Mais um do machado. 4 de dano de força. 2 é o que mesmo? 1 é mágico. Só um segundo. Desculpa, cara. Ela não tem talento e quer dar mais um de dano? Não. Só no quarto nível. É, é verdade. Ó, mas eu tenho aquele, de duas mãos, o bônus da força é... É porque a força dela entra 1.5 vezes. Ah, então eu já tinha mexido na macro. Então é isso aí. Ó, o dano é... Tá certo. O dado mais a força mais o bônus de dano. A força mais 1.5. O bônus de dano é 2. Então, mas o bônus de dano é 1 da arma mágica e 1 da força. Isso. E 1 a mais da força, digamos assim. Aham, tá certo. Eu já tinha mexido na ficha, então. Ah, tá. É isso mesmo. Então tá certo. Aham. Beleza, então é isso aí. 6 de dano no lobo. Vamos ver como parou desses lobos são. Vocês estão vendo? Tá, vou dar 6 de dano aqui no lobo. Sim, a gente tá vendo a barra de HP. Nossa. Nossa, não dá nem mais. Não vejo mais. A Nora tá em cima agora. É que é em cima. Bom, gente, e aí, ó, como eu bato bem. E olha que passou de raspão. É, se rolou um, se rolar outra coisa, você mata o bicho. Você matava os dois até. Agora é o lobo babão. Que é o que tá ali por trás, no bom sentido, é claro. Ele se aproxima e dá uma bocada. Opa, foi mal o rolê do ataque, pera aí. O rolê do ano. Confiança de que vai pegar. O que saia agora? Não, ele... Ele erra, cara. Ele vai dar uma bocada, eu... Para no escudo. Consegue bater no escudo, eu tirar com o escudo. Isso aí. E agora é o lobão raivoso. O lobão raivoso... Ele vai atacar... A anã que acabou de chegar ali. Chegou aquela anã apetitosa. Oiê. Tá dentro da caixa do remédio. Sim, dentro da caixa branca tem a cartela do remédio. Luiz, você tem que atacar, porque senão não vai acertar ninguém. Tá bom, deixa o próximo rolê. Vem, monstro. Vocês deram sorte que o time da anã atacou. É o dinossauro. É... O cara, o dinossauro vai atacar. Esse lobo que tá na frente dele, ele viu que a anã já atacou. Que o bicho tá machucado, ele vai atacar também. Então aqui... É... Ele foi... Vai em direção pra morder, mas... Felizmente... O lobo ainda tá esperto e ele erra. Ok. Fala, que você é você. Tá... Cara, eu vou usar... Conjure na Tree Ally, nível 1. Ok. Conjurar tipo aqui atrás, do lobo. E eu vou conjurar um lobinho também, o meu lobo. Então eu vou falar que novamente aponta as mãos pro chão. Senhor da natureza, por favor, me dê força nesse momento necessitado. Amém. Amém. Eu escutei um amém? Sim, não. Ela é full round pra castar? Então, cara. Eu falei com as X, depende de interpretação. Na interpretação dele, sim. Então ele apareceria... Summon Natural Ally. Ele tem tempo de casting time, um round. É. Não, é o full round. Então, só round que vem, ele aparece aí pra nós. É o mesmo do Summon Monster. Quando é automático, o casting time é um standard de action, ou alguma coisa assim. Um round é full round castando. Tá. Então no próximo round, ele vai aparecer aí o lobinho. Arik, é você, meu velho. Ah, eu consigo acertar esse lobo aí, sem acertar o meu companheiro? Consegue, só que você tem menos 4 pra atacar. Puta que páreo. É, mas tem qualquer lobo, então... Exato. É o jeito. Se quiser dar flechada, é isso aí. Beleza. Vamo lá. Pode acar. Toca a ficha. Rolo o dado. Rolo o dado aí, rapaz. Ah. Vixe, a música ficou. Entendeu? Vocês ficam na stream, no chat... Ah. Não tá azarado, não sei o quê. Acha que é mó. Aí vem aqui, sobe aqui no palco, essa porra aí, ó. Só esses dadinhos merda que vocês estão vendo. Ainda não falaram. Tão achando que é fácil, né, galera? Agora, eu ainda não ataquei. Próximo é o hall do Azerqus. Então já vai com o lobão agitado aí, ó. O Azerqus tá tocando. É o lobão agitado. Toca a ficha, Azerqus. O lobão agitado é esse da frente aí? É esse da frente. Mutou, mutou. Mutou, Luiz. Não mutou. Alô? Alô, alô? Cês tão me ouvindo? Gruntar travou? Meu cara. É isso aí? Alô? Cê ficam? Opa, tudo bom. Aí, agora sim. Aí, aí, aí. Só uma câmera do Ice. Ainda não abriu aqui. Foi... O Skype me quicou aqui, cara. Acho que ele não gostou da ameaça que eu fiz aí. Eu não quero saber nada, o Skype. Tá vendo? Tá vendo? Não, ainda não. Cê vai querer derrubar os players, ó. Dá nisso. Compadre, não quero saber desse negócio não. Rapaz, o sistema tá todo contra o jogo, papai. Mas não quero saber desse negócio não. Lobão agitado, rapaz. Ele tomou a machadada da anã. Ele ficou muito bolado, cara. E... Ele vai atacar a anã. Vai atacar a anã. Vai atacar a anã. Não tem porquê. O dinossauro, ele não fez nada. Então, ele vai... Ele vai atacar aqui. A Ness que acertou aí a pancada. Ah, isso aí. Sua câmera, pelo menos pra mim, não tá passando. Não tá voltando. Pra mim, não voltou ainda. Vem ver ela. Aí. Não, agora foi. Opa. Mete a porrada aí, Zé Cão. Bora. Mete não, véi. Sai pra lá. Ele vira assim, ele tá sangrando. Ou dois. E pegou bem no flanco direito dele. Ele tá meio capenga ainda. Mas ele não quer saber, cara. Ele vira e tenta morder o teu tornozelo. Ele vai numa parte que ele acha que tá menos exposta. Véi, pegar tornozelo da anã aqui não vai rolar, não. Pegar um tornozelo dela é quase no joelho. Ah. Você não pegou. Mirou no lugar errado esse lobo aí. Pegou. Pegou no lugar. Zero pega. Zero. Zero ataque encontra o Arma Classe. É Blast of Prayer, gente. Não dá pra ver. Não, é mais um de ataque só. É mais um de ataque. Ele vai no tornozelo da anã e olha que não é fácil. Porque o tornozelo da anã tá arracado. Mas ele morde os dentes e dá uma sacudida assim. E tenta puxar ela. E aí a anã, quando ela percebe... Ela tomou dois pontinhos de dano ali. Não, na verdade cinco. Cinco. E deu uma lanhada firme no tornozelo dela. Que ela sai mancando ali. Ela dá uma praguejada. Maldito. Você é o próximo. Quer dizer, você já tá na anã. Priest, é você. Ouvindo esse resmungo da anã. Cuidado, amigo. Se cuidem. Terminarei com esse lobo aqui e ajudarei vocês aí. E vai atacar com o machado. Na fúria. Seguindo o zoio. Mete uma porrada. Vai lá e sai. Gastou toda a energia no tentar. É, gruntar. Tá vendo? Seus companheiros aí de campo. Juntos. Tamo junto, gruntar. É que você entenda. Eu tirei um dado acima de dez o jogo todo. Agora... É, único ouvinte. O único ouvinte que eu tirei foi aquele iniciativa só. Bom, eu vou tentar finalizar esse manolinho aqui, né? Eu vou trocar essa música. Aê! Critei! Não, não critei. Confira. A anã tá representando aí. Joga. Tem que atacar de novo. Confirma o crítico. Tá, vamos ver. Confirma o crítico. Pegou. Damages. Damages. Aí eu mando um de dano. Mas olha só, esse machado dá vezes três, tá? Você vai dar 21 de dano. Escreve aí como é que foi. Qual foi no ajustado? Bom, depois de ter levado a mordida, né? Eu já tava machucado. É, nunca tava machucado. Depois de ter levado a mordida desse mesmo lobo, aí eu falei, ah, então vai ser você mesmo que eu vou finalizar. Aí eu só, ó, pelo clã do machado! Pá! Pelo clã ou pelo ex-clã? Cara, eu saí do clã, mas o espírito ainda continua favoroso. Na hora da empolgação, saiu do clã do machado. Beleza, você enfia o machado no lobo e pega na cabeça dele, no canto pro pescoço, assim, mas praticamente você arranca a cabeça dele fora, cara. Pega aqui, ele fica com a cabeça meio pendurada, você joga a lateral dele toda e ele cai totalmente imóvel no chão, meio total deslacerado. Eu fico feliz que é um lobo, então dá pra eu mirar na cabeça, porque se fosse algo mais alto, eu ia ter que fazer outro esquema. Tipo uma girafa. Agora é o lobão... Ih, caralho, foi mal. Lobão babão. Não, não morreu. Pulamos os dois aí. É. É o babão. O babão é aquele lá de trás, né? Lá de trás, aham. O clérigo tentou acertar o lobão babão e muito facilmente ele desviou e nessa que ele desviou, ele já tentou enganchar um contra-ataque e ele parte pra cima do... Ele só tem um ataque ou não tá? Zé, cara. Vou achar o tiro pra cada aí, mas acho que é só mordido o lobo. É, lobo não é o org. Se fosse o org, não, esse é o lobo. E aí o lobão babão, ele já tenta engatar um contra-ataque ali no clérigo e ele tenta passar pelo lado do escudo. Oh, quase. Aqui é tempo. Hoje não. E o clérigo consegue barrar o progresso, o avanço do lobo com o seu escudo. Esse é meu tanker. E agora é o lobão raivoso. O lobão raivoso viu que o coleguinha dele foi pro balaio ali com o ataque da nan, então é em cima dela que ele vai, já não vai fazer mais nada. Na hora que ela dá a machadada, ele já tenta pegar no braço que sobrou ali. Opa. Três. E aí ele consegue pegar e ela não usa escudo, né? Então ela tava com as duas mãos assim, tentando tirar o machado do outro lobo que ela matou e ele pega bem no braço direito dela. Mais cinco pontos. Você tá descontando, Erika? Tá sim, é porque ela tem bastante HP e fica meio... Não, mas não descontou. Descontou? Tinha sim, tinha sim. Eu vou conferir. Tá. Tá certo. Descontou? Beleza, tá certo. Tá certo. Ah, tamo de olho aqui, rapaz. É o Dilossauro agora. Tá, tamo de olho aqui. Esse lobo tá em cima de onde o outro lobo tava? Não. Esse lobo tava aqui, ó. Ele tava aqui. Ah, tá. Isso. Então o Swind dá mais um passo pra frente aqui, pisando no cadáver e ele vai atacar. Pera aí. É, eu ia fazer isso. Vai lá, Lê. Deixa o cadáver da frente aí, vai. Bom, ele vai pra morder o lobo, jogando a mordida, pega na patinha dele. Vou abaixar a música aqui. Dois de dano. Dois melhor do que nada, já. Ah, o dano dele é baixo. Tipo... Mas ele é útil. Verdade. Falando nisso... Ah, não. Você é o próximo, né? Pois é. Sou o próximo. E aí eu esqueci do lobo que você ia conjurar e ia perguntar dele. Poxa, cadê? Não, ele aparece agora. Vai aparecer agora. E é você, cara. Tá. Eu posso andar pra esse quadrado aqui, do lado do clérigo, ou só do outro lado? Dá, dá sim. Dá pra andar pra aquele quadrado ali, abaixo do clérigo. Ok, então eu vou me mover pra cá. Você tá conjurando o lobo, é isso? Aonde que você conjurou o teu lobo? Atrás daquele outro lobo, tipo, aqui, ó. Só pinga lá pra ver. Atrás aqui. Cadê teu lobo aqui, rapaz? Tá aí. Tá como o wolf. Ele tá como o wolf, mas ele tem... Ele não tem token? Ele não tem token. Eu arrastei pro mapa, não apareceu. É porque o token tá lá naquela primeira... Ah, tá no primeiro mapa. Não, é que você tem um token associado à ficha do personagem. Sim, mas acho que... Eu não lembro que você associou. Tu falou que tinha associado... Deixa que eu vou associar aqui, rapidão. Tá. Bom, enfim, enquanto o meu lobo aparece ali... Ah, eu vou me mover pra cá... E vou atacar, tipo, esse outro lobo aqui de baixo com a cimitarra. Beleza. Então, vamos lá. Acertei. Eu não lembro, 19 é crítico da cimitarra? 19 é crítico. Então, tem que confirmar. O teu dado não saiu pra mim aqui. Aqui não apareceu também, não. Ah? Aqui também não apareceu, não. Saiu, saiu 19. É porque eu atualizei, eu acho que tá sem o 3D. Não, tá ativado o 3D. É, na tela não saiu não, mas no chat saiu. Saiu no chat. Saiu, não apareceu. Saiu, mas tá ativado o 3D. Não sei por que que não saiu. Não foi crítico não, você só acertou o ataque normal. É. E eu deixo falar o dano. 4 de dano. Então, eu ando, vou com a cimitarra também, visando a perna dele, tentando imobilizar e não matar o bicho indireto, porque é defensor dos animais. Quero ver até onde vai esse defensor dos animais, hein? Ah, e você falou o que eu ia falar. Quero ver até onde vai. Se liga, você consegue mexer o teu lobinho lá. Já botei, tá atrás e ele já entra atacando. Consigo. Ele entra atacando, pode ir. Então ele já vai atacar. Eu dei uma nerfada nele ali, porque ele tava muito gordinho. Dô dando uma emagrecida nele ali. Esse lobo tá desse jeito ali. É porque eu tenho fit, porque dá mais coisa pra ele. Vamos lá, então ele vai atacar esse cara aqui. Caramba, velho. Tirei dois no dado, sério? Não apareceu de novo o dado aqui pra mim. Eu vou atualizar de novo. Vamos embora. Mas enfim, eu errei. Deixa eu atualizar de novo aqui pra ver se vai. É, eu não sei se você atualiza, não sei o que que é, porque... É o Arik agora. Deveria aparecer. É, deveria. Arik. Tem alguém faltando no... 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 Não. Não tô vendo o Yves no Roll20. Eu tô aqui. É, tá sim. Mas lá no Roll20 eu não tô vendo. Não, é o Priest. É, não tá aparecendo. Não, não tá aparecendo ali embaixo. Ah, eu mudei pra Tefus. O... Então eu tô jogando com o Tefus. Ah, mas não tá aparecendo. É, pra mim também não aparece embaixo. Eu vou rolar o dado só pra ver se tá indo, tá? Mas tu... Bom, tu tá vendo tudo aí na Yves. Ah, não, você dá atenção. Tá, tá tudo já é aqui. Tá logado, é a viagem do Roll20. Tá tudo logado. É, foi, foi. Foi, foi. Agora tá indo. Ice. É aí. É contigo, meu velho. Ah... Agora tem dois no meu caminho. Não, eu tô do outro lado. Não, não. Mesma coisa. Mesma coisa? Aham. Então, vamos lá. Que é o Ares. Mesmo que, vamos meter uma... Flechada nesse cara aí. Vai, 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 vai. 14. Menos 4 dá 2. Pegou. Damage range. Isso. Tá lá no dano. Vamos lá. Pô, filhote. 7. 7 chora. Cato o meu arquinho. Miro. Tal. Bem no peito desse cidadão aí. Ele solta um... Me dá uma entortada. E é o lobão agitado que morreu. Então, vaza daí. Ives, é você. Tefos. Vendo a flechada que o lobo levou e tal. Finalizar ele e... Vira, vamos falar assim. Pode deixar que eu termino com ele. E... Será que é tu, meu querido? Rolo dano. Rolo dano não. Rolo dano. Oi. Rolou ataque. É. Acertou que sacou. Com bless, pegou. Com bless. Ah, benção. Sempre salvando holes. Sim. Pô, é verdade. Eu... Ah, não. Já tava mais um já. Agora o quê? Eu vi aqui. 5. Beleza. Deitou esse lobo aí, cara. Beleza, garoto. É, pegou o machado de cima pra baixo, assim, no meio das costas dele. Pô, e puxou, assim. Muito bom. Acabei de descobrir. Eu acho que eu descobri por que que tava bugado a luz. Ah, deixa eu sentar. Agora já é. Bom, vou continuar aqui com o lobinho. Ver se ele morre. Vou tacar o que sobrou. Certo. Certo. Vamos ver. Só falta dar um dano decente, né, meu Deus? Então tá aí o dano decente. Tá bom aí. Uuuuh. Tá bom aí, você fica mais um pouquinho de dano. Tá bom assim? Tá ótimo. Escreve aí, como é que foi o ataque? Bom, eu vi que os outros que estavam sofrendo lá com um mísero lobinho, enquanto eu já tinha matado um aqui. Aí eu vi que o Rex, o Rex aqui, deu uma mordidinha. Eu falei, ah, agora eu já sei onde pegar. Esse lobo aqui, ó, já era. Eu só dou uma machadada de baixo pra, assim, eu pegar o queixo dele, assim. E... Medo murchado. E quando você acerta o queixo dele, tu pega a boca e abre a cabeça dele no meio, sabe? Praticamente estoura a boca, a mandíbula, voa dente pra tudo quanto é lado e o lobo cai de novo imóvel. Boa, clã. Boa, clã. Eu passo a mão na cabeça do Swing aí e falo, bom garoto. Com a musiquinha de fundo. Ele abando o rabinho, assim, pra você. Onde? Quando a Anan detona esse outro lobo, de repente tudo fica silencioso. nas cavernas. Exceto. Tem... Você ouve um uivo muito forte. Confirma, Gruntar? Confirma. Você ouve um uivo muito alto, mas muito alto. Não foi isso, não. Vindo bem da frente. Vindo do corredor à sua frente. Esse aqui? Isso. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, mas... Ai, 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 ai. E aí? Pode sair da iniciativa, você pode fazer o que vocês quiserem. Tá. Eu vou até o Swing, ver se ele tá machucado. Coitado. Fabrizinho. Swing, tá tudo bem com você? O clérigo chega aqui, que ele não tava vendo, virando a esquina e pergunta, tá todo mundo bem? Tá todo mundo... Alguém precisa de cura? Como é que tá a situação aqui? Eu preciso de dinheiro. O Swing tomou uma mordida, mas ele tá bem. É, eu levei umas duas mordidas aqui. Se você quiser colaborar. Isso, tá. Sim, tá ouvindo. E esse... Vamos lá de frente. Esse... Esse rosnado... Acho que o Marcura ia ser bem-vindo aqui. Esse rosnado que vocês estão ouvindo, ele é muito mais sinistro do que vocês estavam ouvindo antes. Esse rosnado, quando vocês ouvem, arrepia os pelos da nuca de vocês. E vocês sentem que uma criatura muito sinistra é a criatura que tá fazendo esse som. E tá vindo do corredor à sua frente. E, pelo visto, não deve ser pequeno. E para. Me cura e vamos. Swing de corredor fazendo barulhos raristas. Quanto você tá de dano? Quanto? 10. 10? Não vale a pena, eu acho. Ah, dá pra esperar, eu acho. Quanto você tem de IPV? Acho que não. Quanto você tem de pontos de vida? 29. Não, vou rolar, vou rolar uma curinha, vai. Vou rolar uma... Cara, tu descontou seus HPs, pra mim você tá quase full. Aqui pra mim tá full. A lagartixa tomou mais dano. É, então. Ela tem 29 de HP total. Ah, ela falou que tinha 29? 39? Cura lagartixa, eu acho mais. Eu levei 10 e tô com 29. Ah, você tá com 29 agora? É. Ah, então vocês tão bem. Então, um partiu. Tá bom, depois que o Bárbaro morrer... Não morre. Relaxa, cara. Rola a cura na fight, fica tranquilo. Você tem fúria ainda. Olha lá, o que eu falei? Não tinha nada.